Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu já peço pra você não esquecer do seu like, deixar o seu like, não custa nada, deixa aí o seu like. Se inscreve no meu canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações, tá bom? E também me siga lá no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês, Thalia Araújo 07. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, mostrar não, ensinar pra vocês uma receitinha super fácil de fazer, que é muito gostosa. É um molho de massa caseira, molho de tomate. Que, assim, eu no caso não gosto de condimento, sazon, caldo quinoa, eu não gosto de caldo quinoa, que faz muito mal pra gente. Então eu vou fazer essa receitinha sem usar essas coisinhas. Então eu espero que vocês gostem. Vem comigo! Então vamos para a receitinha. Nós vamos precisar de duas cebolas, quatro alhos, dez tomates, esses tomates são pequenos, e cheiro verde e cebolinha. Agora vamos pegar em uma panela e vamos jogar uma xícara de azeite. Agora vamos deixar aquecer o azeite. Já que está aquecido, vamos jogar a cebola e o alho e deixar pegar bem o sabor. Refogar bem. Agora vamos jogar uma colher de sal. Bem, lembramos que o sal é a gosto, tá bom, gente? Agora vamos jogar também uma colherzinha de açúcar, que vai deixar com um sabor muito bom. Agora vamos mexer e deixar refogar bem. Agora está bom e vamos poder acrescentar as coisas. Já estou sentindo o cheirinho, agora vamos jogar os tomates. Agora vamos mexer bem. Agora vamos jogar a cebolinha e o coentro. E mexer bem. Agora eu vou jogar um pouquinho de pimenta do reino, para dar aquele saborzinho. E vamos mexer novamente. Agora vamos colocar dois litros de água. E deixar o nosso molho engrossar. Olha, gente, agora é só tampar e esperar. Agora nós vamos bater o nosso molho com a mix. Quem não tiver a mix, pode bater no liquidificador. Vamos bater bem, bater bem. Olha, gente, esse molho está ficando mesmo top. Como diz minha amiga Evelyn, top das galáxias. Está chique. E o cheiro está muito bom. Agora o nosso molho está prontinho e é só guardar. O bom deste molho é que dá para você guardar em uma vasilha e depois ir usando para fazer espaguete, lasanha, o que você quiser. Gente, agora é só guardar no recipiente. E é isso, a nossa receitinha está pronta. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos.